Do outro lado do mundo agora, a nossa correspondente Bárbara Chenin, já faz algum tempo que estamos com saudades da Bárbara, traz as novidades e curiosidades da comunidade judaica na China. Isso mesmo. Shalom, Bárbara! Já imaginou se um pouco de risada no seu dia a dia fosse a solução para muitos dos seus problemas? Aqui em Xangai, na China, o Rabado organizou um evento só para mulheres com uma especialista na terapia do riso. E ela afirma que a risada é o melhor caminho para a paz interior. Confira! O evento, conhecido como Spa para a Alma, já é famoso em muitos países. Aqui em Xangai, pela primeira vez, a atriz e terapeuta do riso Leslie Russel realizou um workshop para cerca de 50 mulheres que participaram do evento. Durante a palestra, nada de seriedade. Muito pelo contrário. A ideia era fazer todo mundo soltar uma risada. Minha trabalha é sobre usar a loucura para a alma. A loucura é uma forma de heal. A loucura é uma forma de transformar a forma que você experimenta a vida, a forma que você experimenta a decisão, a forma que você experimenta a vida. Eles acham que a loucura tem benefícios tremendos, não só porque é divertido e você se sente bom, mas realmente tem benefícios fisiológicos. Tem benefícios para a saúde, para o seu coração, para o seu diáframo. Ela lançou oxitocin. Você não tem que ir para o terapeuta. Você só pode rir. Depois de algumas brincadeiras, elas foram se soltando e não faltaram voluntárias para participar das atividades. Ao final do workshop, as convidadas ainda fizeram parte de uma aula de Zumba e saborearam o buffet oferecido pelo Rabat. A palestrante ficou satisfeita com o resultado do evento e deixou seu recado sobre a importância da risada na vida de cada um. Einstein diz que um problema nunca pode ser resolvido na mesma situação, na mesma mindset que o criou. Então, quando você está em um estado de rir e quando você está em um estado de rir, ele se transforma e transforma a maneira que você experimenta tudo. Quando você rir, é contagia. Quando nós temos rirmos com pessoas, quando nós connectamos com elas demais, é justamente porque nós temos um tipo de simpático, um tipo de rir, e a grande maneira de rir. Se você que quer que ela seja rir, seja divida, seja filho ou irmão, seja um bom trabalho, é muito bondade e eu realmente acredito. é como a riqueza, é realmente como a língua da alma.